E a paz do Senhor. Quero começar com uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, porque nós estamos aqui na Tua presença. Obrigada porque podemos começar esse dia na Tua presença, Pai, ouvindo a Tua Palavra. Obrigada porque tivemos uma boa noite de sono, porque nós levantamos com saúde, porque o Senhor nos dá essa graça de estarmos aqui na Tua casa. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós negligenciamos essa graça, esse privilégio que é estar na Tua presença e começar o dia assim. Mas hoje nós queremos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos alegre com essa palavra e nos dê o alimento que nós precisamos para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a ler comigo em Salmos 118. Nós vamos ler dois versículos de Salmos e depois nós vamos ler um versículo no Evangelho de João. No Salmo 118 nós vamos ler os versículos 19 e 20. Salmo 118, 19 e 20. Diz assim. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. E em João 10, o versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará a pastagem. Esse Salmo 118, ele inicia com o salmista nos incitando a ser gratos ao Senhor. Ele diz assim no versículo 1. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele repete essa frase mais três vezes nos versos 2, 3 e 4. Ele diz Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que os salmos, eles são letras de canções, mas eu realmente não acredito que o salmista criava essas repetições somente para fazer uma rima ou para que aquele texto coubesse melhor na métrica da música. Eu fico imaginando o salmista compondo essa canção e pensando Isso aqui é importante. Eu vou botar a congregação para repetir essa frase aqui de novo, porque é uma verdade que não pode passar despercebida por ninguém. Bem, o Deus de Israel é bom. O Deus de Israel é um Deus que age com misericórdia. Aleluia! Ele já foi misericordioso tantas vezes conosco. Ele nunca revoga a sua misericórdia. E ele está disposto a ser misericordioso para sempre. Então vamos repetir. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se essa palavra não gerar gratidão no meu coração, é porque eu não entendi ainda a dimensão dessa graça. O nosso Deus é bom. E nesses dois versículos que nós lemos do Salmo 118, versículo 19 e versículo 20, O salmista vai expressar um desejo da sua alma de entrar pelas portas da justiça, a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. E aí eu me lembrei de Jesus pregando para as multidões e dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. A verdade é que todas as gerações buscaram, e buscam até hoje, e buscarão também as gerações futuras, um acesso, uma porta para se reconectar com Deus. Não dá para a gente negar que existe em todas as culturas, em todas as gerações, esse anseio na alma do ser humano. E Jesus diz para as multidões, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Ou como ele disse certa vez também para os seus discípulos, eu sou o caminho para chegar até o Pai. Ninguém vai chegar até o Pai se não for através de mim. Nós estamos nos aproximando agora da data do Natal, e infelizmente muitas pessoas não compreenderam ou não querem crer no que esse evento, o nascimento de Jesus, realmente significou para a humanidade. A vinda de Jesus como homem aqui na Terra foi a resposta de Deus para esse anseio do nosso coração. E também o anseio que havia no coração de Deus de estar conosco, de que nós estivéssemos com ele. Por isso ele decidiu, eu vou abrir um caminho, eu vou abrir uma porta para que a humanidade se chegue até mim. E eu acho lindo de ver em todos os relatos bíblicos que a gente lê, onde pecadores se encontraram com Jesus, a resposta de Jesus foi sempre a mesma. Ele sempre abriu a porta. Não houve nenhuma situação em que Jesus tivesse dito para um pecador, o seu pecado é muito grave para mim, então para você eu não vou abrir a porta. Isso não existiu. Talvez muitas pessoas são impregnadas por uma ideia de que Deus é um Deus castigador. Mas eu quero dizer para você o que o próprio Jesus disse certa vez, quando ele conversou com Nicodemus, ele disse que Deus não enviou o seu filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito de Deus enviar Jesus foi para que o mundo tivesse uma porta de salvação, para que o mundo pudesse entrar por esse caminho. E é só isso que ele espera de nós, que nós entremos por essa porta. Por isso eu quero deixar para você essa mensagem, nessa manhã, para que você creia, em primeiro lugar, que o nosso Deus é bom, que ele é um Deus misericordioso, que ele nunca se arrependeu de ter sido misericordioso, que ele vai continuar sendo misericordioso, para que você creia que o desejo dele é que você passe por essa porta da salvação, que é por isso que ele enviou Jesus e é por isso que a gente está comemorando todos os anos o Natal. E se você creu nessa palavra hoje, eu quero dizer para você, não perca tempo. Diga para Jesus, como o salmista disse, que você quer passar pela porta, que você quer passar por essa porta hoje, agora, nesse momento em que você está ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você vai celebrar o Natal de 2021 diferente de todos os outros anos, com uma alegria que você ainda não conhecia, porque quando Jesus abre para você essa porta, você também está abrindo para ele a porta do seu coração, ele vem e faz morada no seu coração. E isso muda toda a nossa vida e toda a nossa história. Nós somos aqui inúmeras pessoas, testemunhas de que realmente Jesus muda a história. Essa porta por onde a gente passa e esse caminho que a gente trilha para chegar à presença do nosso Deus. Esse era o anseio da alma do salmista, esse é o anseio da nossa alma. Eu espero que seja também um anseio da sua alma. E, nesse propósito, eu quero convidar você a orar comigo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque tu és a porta. Obrigado porque tu vieste a esse mundo, Pai, e se colocou no nosso lugar, morrendo pelos nossos pecados, Senhor, pagando o preço para que nós não fôssemos condenados, mas sim salvos. Obrigado, Jesus, por ter vindo à terra, por ter deixado a tua glória. E nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, nesse final de ano, nesse mês onde nós comemoramos o teu nascimento, tocar muitos corações, Pai. Que nós possamos celebrar verdadeiramente esse Natal com o foco correto. lembrando que o que tu fizeste por nós, a tua vinda aqui na terra, foi a porta da nossa salvação. E eu quero orar por cada pessoa que, hoje, creu nessa palavra que, que precisa abrir essa porta também do seu próprio coração. eu quero orar, Senhor, e te pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, conduza cada um para andar por esse caminho, Pai. Nós que somos teus filhos, tuas testemunhas do que o Senhor já fez na nossa vida, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai. Queremos te pedir a tua graça para que nós possamos continuar sendo tuas testemunhas. Tu és um Deus bom, tu és um Deus misericordioso, cheio de graça. E nós te louvamos por isso, Pai. Nosso coração está grato a ti. Está grato a ti. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém.